Olá, tudo bem? Para quem é novo por aqui, meu nome é Dilma, da Dicas, Aids e Sabores. Para quem não for inscrito, se inscreva no meu canal, já ativa o sininho de notificações para receberem todos os meus vídeos quando eu postar. E já curte aí esse vídeo depois que vocês assistirem. Eu vim aqui hoje a pedidos, a pedidos de seguidores no Instagram, de inscritos aqui, que eu postei lá esse ovo, ovo no pote, ovo de pote, como vocês queiram chamar, com folha de ouro. Aí teve muitas perguntas, né? Muitas amigas minhas, né? Disseram que tem vontade, mas porém é muito caro e não consegue, não sabe como trabalhar. E hoje eu vim mostrar para vocês que não é caro e é barato, é simples. Olha para vocês verem. Eu comprei apenas 2 gramas, eu comprei ela flocada assim, ó, sem ser a folha. Aí vocês falam, mas 2 gramas não dá para nada, gente, vocês vão trabalhar a Páscoa toda com 2 gramas. Eu vou mostrar para vocês que gasta tão pouco, e isso aqui rende demais, rende muito mesmo. E eu paguei apenas R$ 8,25, gente. Então, não é caro. E vocês vão fazer um produto assim, luxuoso, né? Um ovo glamuroso, imponente, né? Vai ficar uma coisa, um trabalho bonito. Então, eu vou mostrar para vocês que não é difícil, é muito fácil, tá? E já estou com todos os ingredientes aqui. Vou baixar o vídeo para vocês verem bem de pertinho, né? Como eu tenho o costume de fazer. Vou mostrar uma outra coisa para vocês que eu comprei super barato. Da outra vez, no vídeo, eu mostrei as toucas, né? Elas branquinhas. Agora, para quem gosta de rosa, olha que linda, é um rosa bebê, ó, e um rosa pink. Então, olha para vocês verem. Eu paguei 50 toucas, 50, por apenas R$ 11,50. Muito barato, né? Então, eu vou pôr a minha touca aqui, vou baixar o vídeo para explicar para vocês. E não é só, não saiam daí, porque não tem só a folha de ouro. Não vou ensinar só isso. Eu vou ensinar para vocês uma temperagem. Eu já ensinei aqui em outro vídeo vários tipos de temperagem, mas ainda restaram dúvida. Então, eu vou trazer uma aqui hoje para vocês. Eu já expliquei, mas eu vou explicar novamente de uma maneira bem simples e fácil, sem segredo nenhum. Olha, muito prático, né? Então, vou baixar aqui. Fiquem aí. Então, como eu disse para vocês, eu vou explicar uma temperagem hoje que vocês não vão ficar com dúvida e vão ver que não tem segredo nenhum, não é um bicho de sete cabeças, tá? Mas vou deixar aqui nas inscrições o link de todas as temperagens que eu já expliquei para vocês, que vocês podem escolher qualquer uma que vocês quiserem, né? Tem a de mármore, né? Agora, muita gente reclama que não tem o mármore em casa, por isso que eu trouxe essa outra aqui, novamente, né? Eu uso chocolate nobre, olha, da Genuine. Em termos de chocolate puro, eu uso somente essa marca, porque eu sou realmente apaixonada nessa marca. E hoje eu vou usar o meio amargo. E eu já separei aqui, tô ali com o climatizador, né? Ligado, porque eu prefiro o climatizador do que o ar-condicionado. O ar-condicionado, no mínimo que seja, eu acho ele forte. E ele é bem em cima aqui de mim, então eu gosto mais do climatizador. Veja só, gente, vou explicar para vocês. Como eu usei o chocolate em barra, já tem ele em gotas. Se vocês forem fazer a temperagem, fica mais fácil o dia a dia de vocês trabalhar com o chocolate em gotas. Tava aqui no escuro, né? Acendi a luz para ficar mais claro. Aí, como ele é em barra, eu raspei ele ao máximo que a gente consegue raspar, para ficar mais fácil para fazer a temperagem. Então, aqui eu tenho 200 gramas de chocolate. Aí eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Divide 200 por 4, dá 50. Separa 50. Separa essa 50 gramas e vocês vão derreter 150 gramas. Vou colocar ali para derreter e volto com vocês. Eu vou deixar tudo aqui, uma tabelinha para vocês, simplificada, de cada chocolate, porque cada chocolate tem uma temperatura. Vou deixar tudo aqui nas descrições, para não, para o vídeo não ficar muito longo. Olha, coloquei 30 segundos, tem que mexer, tem que tirar e mexer. Por mais que ele praticamente não derreteu. Agora eu vou voltando lá e vou derreter esse chocolate, voltando aos poucos. Se eu coloquei 30, agora eu vou colocar 25, depois 20, depois 18, depois 15, 12, 10. Essa é a maneira que eu derreto para o chocolate não queimar. Olha, já está derretido, ó, totalmente derretido. A temperagem por adição eu acho mais fácil de todos. Porém, vocês precisam também ter um termômetro. O meio amargo, por exemplo, tem que derreter de 45 a 50 graus. Ó, 45. Então, está na temperatura correta de derretimento. Agora, o que é que eu vou fazer? O segredo do chocolate, mesmo derretido, enquanto está derretendo no micro-ondas, tem que mexer sempre, porque é aí que vai dar o brilho do chocolate. O processo de temperagem nada mais é que reorganizar os cristais de manteiga de cacau presentes no chocolate, para um acabamento de uma casquinha lisa do ovo e brilhante. Então, ó, se fossem gotas, não precisaria ter raspado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar ele aqui, aos poucos, tá? Adicionando e mexendo. É para dar o choque térmico, né? O chocolate estava a 45 graus, eu vou colocar um chocolate de temperatura ambiente, para dar aquele choque térmico e ficar pronta a temperagem. Não podem levar no micro-ondas novamente, porque se levar, já se foi a temperagem de vocês do chocolate. Aí tem que fazer novamente. Aí tem que fazer toda a etapa de novo. E aqui é mexer até derreter totalmente. Eu vou o restante, ó. E haja braço, né, gente? Agora eu coloquei todo o chocolate, ele precisa estar totalmente derretido aqui, não pode ficar os pedacinhos, ó, aqui. Aqui tá os pedacinhos ainda. Então, é mexer, mexer, mexer. E eu queria explicar para vocês essa temperagem novamente, porque da outra vez, o outro vídeo que eu tenho aqui, o meu processo de adição, eu coloquei o chocolate nobre e adicionei o de cobertura, né? Para quem quiser aí diminuir um custo, pode fazer isso também. Hoje não, hoje eu adicionei o mesmo chocolate, o nobre, o mesmo que eu derreti, eu adicionei aqui. E agora, ele precisa chegar, como ele é um meio amargo, na temperatura 29 graus a 32 graus. Ó, pronto, agora ele está totalmente derretido. Vamos ver se ele chegou na temperatura, né, de trabalho. 31.9, ok. É de 29 a 32, né? Então, está ideal. E hoje eu vou fazer para vocês, o código é 1062, ó, da BWB. É o ovo tablete. Ou é barra 3D, né? Porque ele é um ovo parecido com uma barra, né? A gente vai fechar ele e vai ficar parecendo uma barra. Então, agora eu vou colocar esse chocolate aqui, até a marcação. Dá uma famosa batidinha, né? E vou colocar a parte de silicone e a outra parte. Vou fechar, virar, virar. Aí não pode passar a mão da gente, porque a mão da gente é quente. Mas é muito interessante vocês passarem um paninho, assim, ou papel toalha, em volta, para ficar certinho o ovo de vocês. Ó. E agora eu vou levar na geladeira por 20 a 30 minutos, depende da geladeira de vocês. Quando esbranquiçar aqui em cima, é porque já está pronto. E já volto com vocês daqui a pouco, para a gente rechear esse ovo tablete e decorar com folhas de ouro. Olha, já ficou esbranquiçado. Então, está na hora de desenformar. Já coloquei minha luva, a mão no chocolate, porque senão vai ficar as digitais de vocês. E aqui eu vou... Olha aqui para vocês verem. Nem esperou eu falar, já desenformou. E olha que lindo, gente. Olha que brilho. Muito lindo, né? Então, aqui eu certifiquei. Já ia falar que era para vocês certificar se ia desenformar direitinho. Então, eu vou tirar a parte de silicone, ó, com cuidado. E já vou colocar o meu recheio aqui dentro. Olha, eu fiz um recheio de prestígio. Eu vou deixar o link da receita aqui que eu gravei para vocês. Um prestígio tradicional, com coco fresco. E vou colocar o recheio aqui. Vou limpar essa bordinha aqui que caiu. Olha, dá uma batidinha. E o meu chocolate já endureceu lá, né? Eu vou derreter novamente, fazer a temperagem como eu fiz aqui, para eu cobrir aqui com vocês. Vou lá e já volto. Olha, então, eu fiz aqui a temperagem do restante que sobrou novamente, adicionando. E agora, eu vou cobrir. Eu não gosto muito de fazer bagunça, então, eu vou bem com cuidado para não fazer bagunça. Vocês têm que cobrir ela totalmente. para o recheio não vazar. E aí Dá a famosa batidinha, né? Para ficar bem lindinho, ó. E vou levar à geladeira e volto aqui com vocês. Mais dez minutinhos só de geladeira. Olha, é melhor vocês poderem cortar essas rebarbinhas aqui, ó. Essa tesoura é somente uso culinário, tá? É melhor sobrar, é melhor passar um pouquinho do que não cobrir o recheio totalmente, tá? Porque se não cobrir o recheio, ele vai vazar. E agora, nós vamos decorar com as folhas de ouro que eu comprei, como eu falei para vocês, flocado assim. Hoje está muito quente aqui, eu vou evitar de pegar nela. Olha aqui para vocês verem, eu já usei, opa, olha. E está cheio, ó. Gasta muito pouco. Eu vou colocando aqui os pedacinhos menores. O que vocês precisam ter? Uma pinça para pegar. Porque com a mão ele vai rasgar, ele vai desfazer, não dá certo. Então, a única coisa que vocês precisam é de uma pinça. Ó, e eu vou colocar pedacinhos aqui, ó, muito pequeno. Então, vocês colocam aqui com a pinça e com a própria pinça já vai ficar colado. Porque vai suar aqui o chocolate e vai colar a folha de ouro. E vocês vão colocando aqui, ó, de acordo com o lugar que vocês acharem melhor, ó. Ó, e ela já fica. Tá vendo? Vocês seguram aqui um pouquinho, ó. Segura um pouquinho. Tá vendo? O tanto que rende, ó. Continua cheio ali. Ó, vocês têm como colocar onde vocês quiserem, ó. E ele vai ficar ali, quietinho. Então, ó, depois vocês tampa bem tampadinho e guarda. É, a validade é bem longa, tá? Não precisa preocupar. Então, vamos partir essa delícia? Quem está ansioso pra partir? Vou levar ali pra outro local mais fresco e bora partir! Barra explosão. Ui, explodiu!